Congestionamentos intermináveis a qualquer hora do dia e na cidade inteira. É, quem anda por Curitiba sabe exatamente o tamanho do caos no trânsito. Para fugir de tudo isso, André pega carona para o trabalho e até quando viaja para Ponta Grossa. Neste segundo caso, a passagem de ônibus custa 30 reais. Com mais gente no carro, o valor pode diminuir até 70%. Acaba sendo muito mais eficiente do que o ônibus para uma viagem e também ela é muito mais econômica. Quando você divide um carro em 4 ou 5 pessoas, sai mais barato para o motorista, para quem está pegando carona, para todo mundo. Para melhorar a vida de motoristas e caroneiros e principalmente o trânsito, foi criado um aplicativo para celular. A novidade pode significar uma economia de até 40% com transporte. Com a tecnologia desenvolvida em Israel, o usuário que se cadastra como motorista indica o destino, horários de chegada e saída e uma sugestão de quanto gostaria de receber para as despesas. O caroneiro escolhe entre as opções que deseja e fica tudo acertado, inclusive o pagamento. Para o criador do aplicativo, todos saem ganhando. Curitiba foi escolhida para o lançamento mundial porque é referência no transporte público e o Brasil por sediar a Copa. A expectativa é cadastrar um milhão de usuários nos próximos quatro meses. A gente imagina até o final da Copa atingir um milhão de pessoas, não só os turistas que estão vindo, mas também a gente viu que já existem centenas de milhares de pessoas nos grupos de carona do Facebook. E a ideia é puxar o pessoal desses grupos para ter uma coisa mais prática e mais fácil de usar.